Policiais em incursão na mata Depois de uma semana, a agonia acabou. Final feliz. A avó Tasmânia teve que ser carregada, de tão fraca que estava. Elas foram levadas para o hospital de Goianápolis. O momento emocionante do reencontro entre mãe e filhas. Mas antes disso, muita coisa aconteceu. Quarta-feira, 30 de março de 2022, por volta de 10 horas da manhã. A Lohane, mãe das meninas, filha da dona Tasmânia, deixa as três exatamente naquele ponto, neste cruzamento na região central de Anápolis. A senhora Tasmânia diz que ia com as meninas até este camelódromo, comprar um presente para elas. E combina que 30 minutos depois, podia passar neste ponto novamente, que elas estariam lá com os presentes para ir embora. Só que a dona Tasmânia, atravessa a rua com as meninas, vem até o camelódromo, mas aqui no camelódromo, elas não compram nada. Novamente, elas atravessam a rua e vão até ali, no terminal de ônibus de Anápolis. Ali, elas tomam uma condução e seguem direto para o povoado de São Vicente, conhecido como Igrejinha. Às 11 da manhã, elas chegam lá. Dona Tasmânia e as duas netas desceram no ponto de ônibus ali em cima, aqui no povoado de São Vicente. De lá, elas caminharam por alguns metros, aqui, para chegar a uma estrada vicinal que começa depois daquela curva. Tem uma estrada de terra que liga diretamente a Goianápolis. Mas antes de seguir a pé, por ali, elas pararam nesta mercearia. Aqui nesta mercearia, elas compraram refrigerante, compraram salgadinhos. E foi justamente aqui, por meio daquela câmera, que elas foram registradas em vídeo pela última vez, naquela quarta-feira, exatamente às 11 da manhã. Daqui, elas saíram com destino a Goianápolis. A busca se iniciou e só acabou agora, uma semana depois. Depois que elas passaram aqui pela estrada, saindo lá de Igrejinha, elas vieram às três. Normalmente. E aí, resolveram fazer uma parada justamente nesse ponto. E foi nesse ponto que, em outubro do ano passado, quando a dona Tasmânia também sumiu, ela foi encontrada aqui às margens deste pequeno córrego. Aqui, ela e as meninas pararam, possivelmente descansaram um pouco. as meninas terminaram de lanchar, beberam refrigerante, comeram os salgadinhos ali que a dona Tasmânia havia comprado. Tanto que a polícia encontrou as embalagens bem aqui, nesse ponto onde eu estou agora. Aqui estavam as embalagens. E aí, outra evidência importante foi encontrada alguns passos adiante. Bem aqui, onde está essa terra mexida, desse buraco, aqui a polícia encontrou aquelas mechas de cabelo que foram levadas para a perícia. Mas nós apuramos com exclusividade a história desse cabelo. A dona Tasmânia contou para a própria mãe dela, a dona Maria da Penha, que esse cabelo era não só dela, mas também das meninas.